É uma alegria então para mim estar hoje indicado para transmitir o recado de Deus. E eu só espero que seja uma mensagem que possa trazer ânimo, que possa trazer luz para a nossa vida e que seja pão, para que o nosso espírito seja alimentado. E a mensagem de hoje começa com um comentário que eu há muitos anos ouvi. Em determinados países de África, mesmo no interior, há tribos que arranjam uma maneira muito própria de apanhar macacos. Eles pegam em cocos, cocos geralmente grandes, e cortam em cima do coco, de forma a ficar um buraco pequeno. Depois escolhem uma pedra, uma pedra muito lisa, como se fossem aquelas pedras que às vezes encontramos na praia, muito macias, muito lisas, e metem dentro do coco. E espalham o coco nos sítios que sabem onde o macaco anda. E o que acontece é que, a certa altura, o macaco vê o coco e apanha o coco. É dele. Depois percebe que alguma coisa está lá dentro, porque ele abana e faz barulho. Ele tenta fazer com que, mas tem dificuldade, em que a pedra saia. Então ele mete a mão para ver o que é. E ele toca naquela pedra e vê que aquela pedra é suave ao toque, é macia, é fresca. E ele pensa que encontrou uma grande coisa. Ele pensa que encontrou um tesouro. Então ele se apressa a ver o que é, mas descobre que quando quer tirar a mão, a mão não sai porque está agarrada à pedra. Para que a mão saia, ele tem que largar a pedra para retirar a mão. Mas ele não quer abrir mão daquilo que ele achou. Porque acha que tem ali um tesouro que é dele, não é dos outros, é dele. E o que acontece é que ele fica com a mão lá dentro daquele coco e anda por onde quiser, mas com aquele coco atrás. E quem sabe o que é a vida do macaco, percebe que a sua agilidade perdeu-se. Porque ele não consegue movimentar-se de igual forma. E é facilmente apanhado. Por que é que eu falei nisto? Tem a ver com o tema da mensagem. Na nossa vida de cristão, no nosso caminhar de cristão, muitas vezes nós apanhamos cocos no nosso caminho. chamam-nos à atenção e vamos ver o que é. Não tem mal nenhum. Quando pegamos então e nos envolvemos, mais curiosos estamos porque pensamos ter achado uma grande coisa. pensamos ter achado um tesouro que é para nós e muitas vezes custa-nos abrir mão daquilo que achamos. Que mais não é muitas vezes que situações e coisas que Satanás traz ao nosso caminhar para que fiquemos presos. esta imagem levou-me a pensar que há exortações que Jesus deixou aos seus discípulos acerca da vigilância. Com efeito, cerca de um terço das instruções pessoais que Jesus deixou aos discípulos têm a ver com o cuidado e com a vigilância que eles deviam ter. Mateus e Lucas, por exemplo, lemos que Jesus se referiu aos dias de Noé. Aos dias anteriores ao dilúvio. Dias anteriores à sentença que haveria de chegar. Deixem-me pôr assim. Ah, está muito melhor. Então, Jesus referiu-se àqueles dias, dias que haveriam de chegar em que os homens não davam importância à sua alma e apenas se entregavam à satisfação do seu corpo. Diz Jesus que eles comiam, que eles bebiam, que eles casavam e davam-se em casamento. Até que o julgamento chegou. o dilúvio chegou e os consumiu a todos. Então, eu gostaria de pensar convosco nesta manhã uma pequena palavra sobre Noé e a mensagem da Arca. Será que é atualizada para nós hoje? Será que nós podemos rever algumas situações que Jesus reportou na altura para os nossos dias? Muitas vezes nós associamos Noé à Arca de Noé. E quando pensamos em Noé, pensamos na Arca. E pensamos que Noé só tem a ver com a Arca. Mas sabe uma coisa? Era impossível ele receber a mensagem para construir a Arca se ele fosse apenas um homem igual aos outros. Com certeza que Deus não iria destacá-lo para lhe dar uma mensagem que tinha a ver com a sua salvação. se ele fosse mais um igual aos outros ele não seria diferente. Mas havia algo nele que fez Deus reparar. E há aqui questões há aqui atributos que nós podemos apanhá-los como exemplo para a nossa vida ainda hoje. reparai a Bíblia diz que Noé era um homem justo era um homem íntegro era reto era perfeito e andava com Deus. Excelente! E eu não sei como é que naquela altura ele poderia ser considerado e ter estes atributos todos de ser justo íntegro reto e perfeito. Porque a Bíblia diz que abaixo de Jesus não havia na altura nem há hoje ainda sequer um justo que seja um sequer. Como é que Noé poderia ser justo ou estar justificado se Cristo ainda não tinha vindo e ainda não tinha padecido por ele como já fez por nós e hoje nós estamos justificados nele. Mas na altura Noé Jesus ainda não tinha vindo e como é que ele poderia ser considerado então um homem justo e perfeito? É meu entendimento que Noé não poderia ser perfeito no seu andar mas ele era perfeito e perfeita era a sua atitude. Porquê? Porque ele temia a Deus. Porque o livro dos Salmos diz-nos que aquele que tem a Deus apresenta-se a ele com as suas mãos limpas e um coração puro. E era isto que fazia de Noé um homem diferente. Era por isto que ele desejava andar e identificar-se com Deus. E era por isso que Deus viu nele uma pessoa justa porque o seu coração estava inclinado a segui-lo. antes de Noé nós lemos a menção de um homem que andara com Deus. Sabem quem é? Era o seu bisavô chamado Enoque. Diz lá em Génesis capítulo 5 verso 24 que Enoque andou com Deus e não apareceu mais porquanto Deus o tomou. e este é o maior benefício para os que andam com Deus. Eles não experimentarão a morte espiritual. Eles jamais ficarão separados de Deus porquanto Deus os levará para si mesmo. Amém? E é tão interessante reparar então na genealogia do Messias o Salvador se vocês forem ao livro de Lucas vocês vão descobrir uma coisa curiosa de Jesus para trás vão ver que Jesus nasceu de uma família descendente de grandes homens com histórias bíblicas fantásticas exemplos de Davi de José de Abraão entre muitos mas todos eles partiram de um homem sabem quem? Noé Noé Então Noé traz-nos algumas lições valiosas para nós e se Deus foi com Noé e com as gerações depois de Noé nós podemos ter então a certeza que se nós estamos em Cristo a misericórdia e a bênção de Deus não nos atinge só a nós mas às gerações depois de nós é esta a promessa que nós temos se é que em nossas vidas nós o buscamos de todo o nosso coração amém Então Noé marca a transição do mundo de então para o mundo que é conhecido hoje sabem que na altura era comum os homens viverem até aos 900 anos por exemplo por exemplo Noé morreu com 950 anos havia uma longevidade da vida terrena mas por causa da inclinação ao mal por causa da maquinação do coração do homem inclinado ao mal Deus decidiu reduzir determinou que os dias do homem passassem a ser apenas 120 anos se vocês lerem em Génesis capítulo 6 verso 3 diz que Deus disse não contenderá mais o meu espírito com o homem então reduzir-lhe os seus dias passaram a ser 120 anos e por um lado nós pensamos assim isto é uma punição mas sabem uma coisa eu vejo nisto a misericórdia de Deus porquê? porque se a imaginação do homem é má continuamente se o homem arquiteta planeia cada vez mais seguir com os seus pensamentos do mal quanto mais cedo ele travar mais hipótese ele tem de que a sua vida não descambei totalmente e eu vejo nisso um plano a misericórdia e o amor de Deus para quê? para a salvação da sua própria alma Noé significa descanso no hebraico seu pai era Lameque e quando Noé nasceu diz a Bíblia que eu o pai disse ele nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos os quais provém da terra que o Senhor amaldiçoou eu fiz umas cábulas para não estar sempre a ler e tenho aqui encontra-se em Génesis 5 29 por outras palavras Lameque olhou para Noé e disse este nos fará descansar do nosso trabalho então Noé significa descanso e Deus olhou para Noé e diz a Bíblia que Noé achou graça aos olhos de Deus Noé era especial por isso achou graça aos olhos de Deus mas diz a Bíblia também que Deus não olhou apenas para Noé o seu olhar estava repartido e por um lado ele olhou para Noé mas por outro lado ele olhou para a terra e ele diz que quando olhou para a terra viu o Senhor que era a grande maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos era má continuamente Génesis 6 5 e diz mais que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência viu Deus que a terra estava corrompida porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra Génesis 6 11 e 12 então o que é que havia na altura corrupção violência maldade imaginação torpe desvio do caminho traçado por Deus iniquidade pecado era isto que acontecia nos dias de Noé e o que vemos hoje nós nos nossos dias aumento da iniquidade relaxamento dos padrões éticos e morais arrefecimento do amor de muitos contaminação com o curso deste mundo prazer próprio imediato não é? por isso no verso 13 disse Deus a Noé o fim de toda a carne é chegado perante mim porque a terra está cheia da violência dos homens eis que os destruireis juntamente com a terra então aqui Deus fala a Noé sobre o juízo que haveria de vir e depois dá-lhe uma instrução ele mandou que fizesse uma arca com materiais específicos de uma forma específica que fizesse com dimensões específicas e naquela altura Noé podia indagar mas para que é isto? Mas o que é isso de um dilúvio? O que é isso de uma tromba d'água? Sabem que na altura o orvalho vinha pela manhã e regava a terra e se vocês lerem em Génesis na criação quando Deus diz que fez separação entre a expansão das águas que estavam debaixo da terra e acima da terra dá a ideia que acima da terra ficou de facto uma camada de água chamada expansão de águas que foi aberta no dilúvio porque o termo hebraico aqui diz mesmo que é água com peso caiu uma tromba de água e não apenas foi para aquele lugar da mesopotânia como alguns dizem mas foi para toda a terra porque se fosse só assim não era preciso não é construir uma arca apenas Deus lhe diria como disse a Abrão olha sai da tua terra para uma terra que eu te hei de mostrar porque esta aqui vai aparecer e não foi isso que Deus disse então houve uma tromba de água e curiosamente já no século 19 começaram então os críticos e os céticos a considerar dada a descoberta de fósseis etc que de facto houve um dilúvio na terra então Deus diz olha tu faz uma arca eu vou destruir a terra mas vais fazê-la de uma forma específica vai ter uma forma específica vai ter materiais específicos vai ter dimensões específicas e não é crer em tudo o que Deus lhe disse obedece a Deus e entrega-se à tarefa de construir aquilo que Deus lhe pede e se nós lessemos Génus 6 22 7 capítulo 7 verso 5 capítulo 7 verso 9 capítulo 7 verso 16 diz que literalmente Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara ele não pastanejou ele não teve dúvidas Noé fez tudo de acordo com a palavra de Deus qual é que era a ordem que Deus lhe tinha dado Génesis 6 14 para mim centraliza a súmula de todo este plano Deus diz a Noé olha faz para ti uma arca de madeira de gofer farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora Madeira de gofer o que é madeira de gofer muitas pessoas pensam que a madeira de gofer é a madeira de cipreste uma árvore muito rica e especial e esta madeira é tão especial que Salomão usou-a na construção do templo podem ler isso em 1ª de Reis no capítulo 6 versos 14 e 15 era uma madeira muito rica e especial é uma madeira que resiste à umidade era uma madeira que não precisava de tratamento químico é uma madeira valiosa não deformava ponto 1 não dividia ponto 2 não rachava ponto 3 esta esta madeira possui uma resistência natural aos ataques do micro organismo entre eles o fungo da podridão esta madeira é muito dura e resistente mas ao mesmo tempo é muito leve fácil de ser transportada e fácil de ser trabalhada tem uma baixa densidade por metro quadrado de forma que tem grande capacidade para flutuar sem afundar esta madeira durante muito tempo foi considerada a glória do Líbano então a arca deveria ser preparada com esta madeira madeira que tinha características que nós devemos desejá-las na nossa vida não nos importa saber de outro evangelho diz Paulo senão aquele em que Jesus foi crucificado não nos importa saber de outro evangelho senão aquele em que nos importa chegar à plenitude do conhecimento de Cristo senão aquele que junta e não divide senão aquele que está firme e não racha perante as adversidades que não nos deixa penetrar no pecado senão aquele que não deixa às mãos do glorioso carpinteiro a capacidade de nos moldar e aperfeiçoar segundo a sua vontade senão aquele que nos faz verdadeiros adoradores incondicionais que adoram no val que adoram no deserto que adoram no lagar na cova na caverna na olaria que adoram no cativeiro que adoram em qualquer outro lugar madeira especial tratável pacífica são o tipo de um caráter manso perdoador longânimo misericordioso por isso que Jesus desafiou as pessoas do seu tempo vinde a mim os que estáis cansados oprimidos e eu vos aliviarei e a seguir diz aprendei de mim que sou manso e humilde de coração amém Jesus é hoje a arca da nossa salvação e reúne as características desta madeira reparai que esta arca tinha grandes dimensões a bíblia diz que Deus lhe tinha dito farás de 300 cova de comprimento farás de 50 cova de largura e farás de 30 cova de sua altura o que que era um covado olha um covado era a medida que era usada naquele tempo que equivalia ao braço de um homem desde o cotovelo até ao dedo mindinho isso quer dizer que o covado até porque na altura havia gigantes na terra quer dizer que o covado bíblico varia entre 45 a 65 centímetros de tamanho é o tamanho do cotovelo até ao dedo mindinho então se nós pegarmos nestas medidas para as medidas de hoje que conhecemos hoje nós vamos dizer que em média a arca teria mais ou menos o comprimento de 160 metros teria a largura de 27 metros teria uma altura de cerca de 16 metros o equivalente a um prédio de 5 andares teria uma volumetria de cerca de 13 mil metros quadrados teria a capacidade para no mínimo abrigar o conteúdo equivalente a 522 vagões dos comboios dos caminhos de ferro que conhecemos hoje eu li um comentário que esta era a maior nau conhecida até ser construído o navio transatlântico que trouxe o cabo telefónico entre que levou o cabo telefónico entre a América e a Europa até aquele momento a arca era o navio maior que era conhecido demorou cerca de 100 anos a ser construído e eu não sei o que terá pensado Noé no início diante à obra que estava por fazer sabem que não havia naquele tempo tecnologia moderna que facilitaria por certo a tarefa da construção todavia Noé eu leio nunca baixou os braços e eu não sei como é que ele fez eu não sei se ele teve que plantar entretanto árvores eu não sei para obter tanta madeira eu não sei como é que ele conseguiu fazer esta obra mas diz que a arca ficou completa ao fim de 100 anos Noé Noé continuava na força de Deus porque acreditava naquilo que Deus lhe havia dito e em 2 de Pedro 2.5 diz que Deus guardou a Noé pregoeiro da justiça com mais sete pessoas ao trazer nos dias desculpem ao trazer o dilúvio sobre a terra isto significa que não somente Noé acreditou para ele como sendo pregoeiro quer dizer que ele anunciava aos outros o julgamento de Deus ele se esforçava para anunciar o meio da salvação mas era tido como um paroleiro ainda hoje quando nós queremos levar a palavra da salvação a muitos que conhecemos somos vistos como os paroleiros deste mundo e se nós déssemos mais importância a eles do que damos a Deus seríamos mais um como eles mas Deus muda o nosso interior por forma a que nós consigamos ver o foco e acreditar naquilo que ele diz para seguirmos as suas instruções na primeira carta de Pedro capítulo 3 verso 20 refere que a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé enquanto se preparava a arca e é interessante como Deus espera o arrependimento do homem eu não sei se vocês já repararam que o tempo da construção da arca que foi cerca de 100 anos representa o tempo aproximado de vida do homem que Deus estabeleceu Noé 6.3 quando Deus determinou que a vida do homem passasse a ser 120 anos eu não sei se vocês estão a ligar uma coisa à outra mas eu tenho aqui uma mensagem que aprendi significa que hoje Jesus aguarda que o homem venha conhecer a salvação que ele preparou em todo o tempo da sua vida A arca foi erguida mas o trabalho não estava completo Jesus diz construirás uma arca edificarás uma arca tem estas medidas mas olha depois de estar levantada vais betumá-la por dentro e por fora com betum é interessante reparar que nós na Bíblia temos outra arca a arca do concerto e quando Deus disse a Moisés e lhe deu as instruções da construção desta arca que representa a presença de Deus no meio do seu povo esta arca foi construída no tempo do tabernáculo quando Deus deu esta instrução a Moisés ele também disse uma coisa olha Moisés esta arca do concerto tu vais forrá-la com ouro e depois diz lá uma coisa curiosa não sei se já viram por dentro e por fora em Noé Deus diz olha Noé tu agora vais betumá-la com betume por dentro e por fora pensai comigo nesta manhã se ao fim de muitos anos de trabalho Noé contemplasse a obra que tinha feito e considerasse grande obra que eu fiz que coisa grande a arca já está levantada e até já betumei por dentro eu acho que não é preciso betumá-la por fora está tão linda parece perfeita aqui nada vai entrar porque é que Deus quererá que seja betumada por fora se nós estaremos permanecendo lá dentro eu acho que ele se enganou não é preciso perder mais tempo acham que Noé considerou isto ele poderia fazê-lo mas não o fez porque ele sabia que as arcas só se aguentam sólidas se estiverem betumadas por dentro e por fora com betum amém o que é que é o betume então o betume era uma espécie na altura de uma massa resinosa que era extraída na casca de certo tipo de árvores inclusive era mesmo extraída de plantas mortas no mar morto junto ao mar morto e esta resina servia para impermeabilizar e proteger a madeira no hebraico esta palavra betume é a palavra parca e tem o mesmo significado para espiar para cobrir tem o mesmo significado de cobertura quando o sacerdote trazia um cordeiro e o apresentava em sacrifício perante Deus para que o pecado do homem fosse coberto e a ira e fosse protegido da ira de Deus este significado é o mesmo parca betume proteger cobrir o que é que é o betume hoje o betume é o tipo do Espírito Santo que nós precisamos na nossa vida que nos protege que nos cobre que nos impermeabiliza do pecado e que nos dá segurança para continuarmos acima daquilo que nós lidamos no dia a dia para que não sejamos atingidos nem contaminados com os dardos lançados por Satanás todavia a nossa vida precisa estar protegida por dentro e por fora com este Espírito Santo nós vivemos num mundo onde pensamos que o importante é resguardar o nosso interior muitas vezes ouvimos lá fora e mesmo nós muitas vezes também dizemos o que importa é como eu me sinto cá dentro o que importa é a minha atitude perante Deus o que importa é o meu interior é uma ideia aquilo que eu leio na Bíblia é que tão importante é resguardarmos o nosso interior como o exterior leiam epístolas de Pedro de Paulo e de João inclusive quando diz que não devemos amar o mundo nem o que no mundo há para perceber que é tão importante nós termos o nosso interior cuidado quanto o exterior Jesus disse que éramos o sal da terra e a luz do mundo e o sal refere-se ao interior àquilo que se mistura àquilo que dá sabor que dá tempero sentido à nossa vida para que o nosso caráter e natureza sejam parecidos ao caráter e natureza de Jesus tem a ver connosco mesmo mas a luz refere-se ao exterior não a podemos esconder debaixo de um alqueire tem a ver com aquilo que nós mostramos aos outros tem a ver com aquilo que os outros veem em nós e é por isso que Jesus desafia a fazermos resplandecer a nossa luz a luz que recebemos dele para que nós agora possamos refletir para aqueles que estão à nossa volta então qual é o significado da arca para hoje a arca representa a fé e a obediência que nós precisamos edificar em todo o tempo da nossa vida a arca demorou quase o tempo da vida que Deus determinou dar ao homem e ainda hoje enquanto nós vivermos nós precisamos edificar esta fé e obediência em todo o nosso viver a arca não era um barco a arca não tinha leme a arca não tinha locomoção própria apenas foi construída para se elevar sobre as águas para estar acima daquilo que era a destruição em baixo daquilo que era a morte em baixo aquilo que era o julgamento de Deus a arca foi construída para estar acima deste julgamento não tinha leme não tinha motor locomoção própria não era preciso se nós estamos em Cristo é ele que tem o leme e dirige a nossa vida nós não precisamos andar de um lado para o outro com nossa própria vontade não temos que andar a correr de um lado para o outro e até a fugir das tempestades fugir daquilo que das armadilhas que o diabo prepara para nós nós devemos apenas ficar firmes em fé convictos que ele já nos deu a salvação e é por isso que Paulo diz resisti ao diabo e é ele que fugirá de vós não somos nós que temos que andar de um lado para o outro apenas temos que ficar firmes e convictos acima do julgamento eu termino estimulando-vos a vós e a mim também a permanecermos firmes sabem que em apocalipse nós lemos que Jesus fala de sete igrejas mas somente duas Ismirna e Fidadélfia não foram reprovadas por ele a Bíblia fala-nos de dez leprosos porém apenas um que era samaritano e como vocês sabem na altura os samaritanos não se comunicavam com os judeus apenas este o voltou agradecido e seguiu Jesus eram dez virgens todavia só cinco aquelas que eram as prudentes entraram nas bodas com o noivo eram trinta e dois mil homens mas apenas trezentos aqueles que se aperceberam foram aqueles que estavam preparados para ir com Gideão à batalha o mundo hoje depara-se cada vez mais no nosso caminhar com coisas que pensamos não ter importância mas que facilmente quando nos envolvemos ficamos apanhados que nós possamos perceber que nós possamos estar revestidos que nós possamos cuidar da salvação da arca para que resistamos firmes amém amém amém